Tchony, Tchony Nesse sítio tinha um pato Ia, ia, iô Um coquá aqui, um coquá ali Coqui, coali, em todo lado coquá O Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô O Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô Nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, iô Com um muu aqui, um muu mu ali Mu aqui, mu ali, em todo lado mu mu O Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô O Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô Nesse sítio tinha um porco Ia, ia, iô Com um muu aqui, um muu aqui ali Mu aqui, um muu ali, em todo lado oi, oi O Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô Oh, 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 oh Ia, ia, iô Oh, 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 oh Oh, 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 oh O Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô Nesse sítio tinha um cavalo Ia, ia, iô Com um muu aqui, um muu mui ali Me aqui, um muu ali, em todo lado oi, oi, oi O Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô O Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô Nesse sítio tinha um carneiro Ia, ia, iô Com um muu, um muu aqui, um muu, um muu ali Me aqui, me ali Todo lado oi, oi, oi Ia, ia, iô Ia, ia, iô O Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô Nesse sítio tinha um cavalo Ia, ia, iô Com um oi, 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 oi Oi, 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 oi E no, iô O Mc Donald tinha um sítio Ia ia ao Oh 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 Ia ia ao Oh 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 oh